No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a revista Batman Especial As Várias Faces de Batman, uma publicação em formatinho da Editora Abril lá de 1989 que foi lançada em comemoração aos 50 anos do Homem Morcego. Tá curioso? Fica aí, vamos acompanhar logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área! Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa e eu quero te pedir um voto de confiança. Já deixa o seu like agora e acompanha o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente, você achar que o meu trabalho aqui não é bacana, que o vídeo não ficou legal, você pode até tirar o like. Tá bom? Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês esse gibizinho aqui, ó, as Várias Faces de Batman. Um gibi formatinho da minha coleção que eu comprei na banca na época e está comigo até hoje aqui. Páginas amareladinhas. Já foi muito lido, me acompanhou durante muito tempo. E hoje eu vou dividir com vocês a experiência dessa publicação aqui, que foi uma das mais bacanas. E eu não sei se é tão fácil de encontrar por aí no Cebos, não. Tá bom? Bom, antes disso, eu só quero pedir pra vocês aí, relembrar a vocês, que eu preciso muito da ajuda de todo mundo. Eu deixo aqui, ó, na descrição do vídeo, um link da Amazon. É um link geral do canal, onde você pode entrar lá e comprar qualquer coisa. Desde um chiclete até um Playstation 5. Qualquer coisa que você comprar através desse link aqui, você vai estar me ajudando muito. O preço do produto pra você não altera em nada. Se tiver com desconto lá, vale o desconto. Formas de parcelamento, não muda nada. Se é assinante Amazon Prime, frete grátis. Nada, nada, nada muda pra você. A única diferença é que a Amazon me paga um pequeno valor aí, uma pequena porcentagem do valor da transação a título de comissão pela minha divulgação dos links. Tá bom? Então é uma forma muito fácil e muito bacana que você tem de me ajudar aqui, o meu próximo objetivo no canal, comprar um microfone pra gente, pra eu conseguir melhorar a qualidade dos nossos áudios aqui. Tá bom? Vou deixar também algumas sugestões aí de quadrinhos do Batman e tal. Vou deixar aqui na descrição. Quem quiser, quem se interessar, puder me ajudar, compra aqui pelos nossos links. Tá bom? Bom, galera, vamos lá. Olha só, hoje a gente vai conversar sobre essa edição aqui. Porque lá em 1989, como hoje, como agora, estava aí uma grande expectativa sobre a estreia do filme do Batman nos cinemas. Na época, era o Batman, do Tim Burton, e hoje a gente tá aí na expectativa do The Batman. Filme novo que parece que vai ser um filmaço, hein? Diferente aí do que foram os últimos filmes aí da DC, inclusive da Marvel. Essa última fase da Marvel aí no cinema também eu não estou gostando, mas o The Batman promete ser um filmaço, hein? Então, aproveitando aí esse ensejo, eu quero trazer pra vocês essa revistinha aqui, que na época também saiu aí na esteira do novo filme que estaria estreando nos cinemas. Filme esse que eu fui assistir no cinema na época, hein, gente? Tô velhinho mesmo. Olha só, uma edição muito bacana, com 194 páginas, o que não era comum nos quadrinhos na época, tal. Os quadrinhos que tinham mais páginas aí da Abril, eram os mensais, tinham 84 páginas, e de vez em quando saí alguns especiais, assim, DC especial, Marvel especial, com 132, né, 160. Esse aqui tem 194 páginas. A capa recebeu um tratamento especial aí de plastificação que também não era comum na época, tá bom? Aqui vocês vão perceber uns gampos aqui. Daqui a pouquinho eu explico pra vocês, na hora que eu for mostrar a edição mais de perto, folhear com vocês, aí eu explico o que são esses gampos, tá bom? Mas a proposta aqui desse quadrinho era muito bacana. A proposta era trazer a evolução do personagem desde a sua primeira história publicada em 1939. Então, essa edição aqui traz a primeiríssima história do Batman, lá de 1939, e aí nós acompanhamos toda a evolução, obviamente não toda, né, porque não tem todas as histórias, mas assim, as principais histórias, o surgimento ali, a primeira história onde apareceu o Robin, a primeira história onde apareceu o Coringa, o Charada, a Batgirl, enfim, toda essa trajetória aqui em 194 páginas muito bacanas. A revista traz também um texto, né, escrito aí pelo Dick Giordano, contando aí, ó, como foi a experiência dele, né, como que ele começou a ler o Batman, e se apaixonar pelo Batman, e até chegar a ser um dos ilustradores do Batman lá, finalzinho da década de 60, começo da década de 70. Olha só, é um gibi muito bacana, ah, lembrando um fato importante, que em 1989, o Batman estava completando 50 anos de vida, né, a primeira história era de 39, em 89, 50 anos de Batman, filme nos cinemas, a editora abriu, não perdeu tempo, lançou a quadrinização do filme, uma quadrinização, assim, muito bacana, uma edição para os padrões da época, muito luxuosa, super luxo, e lançou essa edição em português e em inglês. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, mostrando essas edições, as quatro edições, onde tem as quadrinizações dos filmes do Batman. Se você não viu ainda, no finalzinho desse vídeo, eu vou deixar um card lá, um quadradinho, só você clicar ali, que você já vai entrar automaticamente no vídeo, onde eu mostro essas quatro edições. Tá bom? Bom, vamos lá, vamos parar de enrolação aqui, eu vou inverter o ângulo da câmera, para mostrar essa edição, bem de pertinho, cada história, tudo sobre essa edição aqui. Vamos lá. Bom, então, vamos lá, folhear essa edição aqui, as várias faces de Batman, a evolução do homem morcego, da década de 40, à atualidade. Na verdade, aqui está um pouquinho assim, propaganda enganosa, porque essa edição, foi publicada, como eu disse para vocês, lá em outubro de 1989, devido aí, ao lançamento do filme, né, do Batman, do Tim Burton e tal, só que, as histórias aqui, a história mais recente que tem aqui, para a época, né, era uma história de 1979, então, na verdade, a atualidade aqui, vai até 79, talvez eles estivessem se referindo, ao fato de ser uma HQ ilustrada, pelo Frank Miller, né, que anos depois, viria a publicar aí, uma das histórias mais importantes, aí, do Batman de todos os tempos, que é, o Cavaleiro das Trevas, né, então, como eu falei, a edição aqui, 10 cruzados novos, era o preço, da edição, que bacana, aqui, a lombada, última capa, essa aqui, é a edição original, que eu comprei, em banca de jornal, como ela começou, a descolar, no meio, da revista, é, eu fiz essa técnica aqui, ó, de, por grampos aqui, dos dois lados, na mesma posição, eu ponho, um grampo de cada lado, na mesma posição, para, é, segurar, né, porque o grampo, obviamente, ele não vai fechar, mas, se eu tenho, dois grampos de cada lado, ele faz isso aqui, e acaba aí, dando uma certa, estabilidade, né, olha só, que capa, magnífica, ilustrada aqui, ó, pelo, Dorman, e arte finalizada, ou colorida, pelo, de ordano, alguma coisa assim, mas, olha só, que arte fantástica, né, vamos lá, vamos dar uma folhadinha aqui, ó, vou tentar, descer mais aqui, olha só, que bacana, a, o gibi é, a capa é, é um pouco mais resistente, do que eram as capas, na época, né, com essa plastificação, então, era uma edição, um pouco de luxo, para a época, que propaganda do gibi, uma minissérie, Wolverine e Kid Pride, e aqui começa, efetivamente, a edição, onde eles, falam um pouco aqui, sobre o personagem, né, e sobre, alguns dos artistas, que, ilustraram aqui, as histórias, que estão contidas, nessa, edição, depois nós temos aqui, o índice, aonde trazia, a página, o título da história, original, publicação, número da publicação, e ano, da publicação original, e um breve comentário, né, de cada história, e aqui, um texto, crescendo com o mito, escrito pelo Dick Giordano, que bacana, onde ele conta aí, como ele conheceu o personagem, e tal, ele que foi um dos grandes, ilustradores aí, do Batman, pra mim, né, o que, o ilustrador de Batman, que eu mais gosto, fase que eu mais gosto, é a fase do, Neil Adams, que, aliás, tem, um encadernado só, lançado pela Panini, aqui no Brasil, o Batman, ilustrado por Neil Adams, volume 1, depois, nunca mais, saiu, nenhum outro, A edição tem 194 páginas, né, como eu tinha dito, e aqui, ó, o caso da quadrilha dos químicos, foi a primeira história publicada lá, na Detective Comics, número 27, olha só, em 1939, a primeira história do Batman, aqui, nessa edição, olha só, que bacana, sensacional, essa época dos formatinhos, era muito legal, dificilmente, hoje em dia, você vai ver uma, uma edição, com esse tipo de preocupação, a segunda história, que traz a edição, é a estreia do Robin, publicada aí, na Detective Comics, número 38, em 1940, essas primeiras histórias, são bem curtinhas, cerca de, 8 a 10 páginas, bem curtinhas mesmo, mas são interessantes, eu gosto, a próxima, que traz aqui, a estreia do, Coringa, Batman e Robin, o Coringa, estreia do vilão, e essa aqui, essa história, já foi publicada, na revista Batman, número 1, de 1940, então, em 1940, o Batman, já tinha aí, duas publicações, nos Estados Unidos, ele era publicado, tanto na DC Comics, quanto na, revista própria, Batman, pois nós, temos aqui, na página 41, 41, a história, a estreia do, Charada, olha só, a primeira encarnação, do Charada aqui, que bacana, né, muito legal, muito legal mesmo, e depois, eu gosto, dessa, desse tipo de arte, aqui, antiga e tal, eu acho, muito bacana, mesmo sendo, as historinhas assim, bobinhas, simples, né, a próxima, que nós temos aqui, já dá um salto, né, a história do Charada, foi publicada, na DC Comics, número 140, de 1948, tá, aí, a próxima história aqui, nós já damos um, um salto aí, de 18 anos, que é, a estreia, da Batmoça, olha só, a Batmoça, só teve, a sua estreia, nas publicações, do Batman, é, na revista DC Comics, 359, de 1966, ou seja, quando estreou, aquela série, bem legal, eu gosto, daquela série, bonachona, assim, né, aquele Batman, bonachão, eu acho ele, aquela série divertida, então, foi em 66, que estreou, aí, ó, a Batmoça, que depois, em 68, é, temporada 67, 68, viria a fazer parte, da, da série, né, é, daquela série, icônica, aí, depois aqui, nós já começamos, a ter uma fase, mais, detetive, do Batman, né, uma fase, bem bacana, essa história aqui, três balas, e um mistério, já aqui, com arte, de Irvinovich, olha só, já era, um Batman, um pouco diferente, né, começava a sair, um pouco ali, daquela coisa, mais bonachona, colorida, né, temos um pequeno, vislumbre aqui, do Batmóvel, bem bacana, essa história aqui, já é, de 1969, e foi publicada, na revista, Batman, número, 219, olha aqui, o Batmóvel, bacana, né, então, vamos continuando aqui, estamos em, 1969, já, uma fase, mais, um pouco, mais adulta, do Batman, depois, nós temos aqui, a outra face, do mal, olha só, Daniel Neal, e Neil Adams, é, para mim, é a melhor fase, do Batman, uma fase, mais obscura, e tal, essa história, foi publicada, em Batman, um 234, em 1971, muito bacana, olha aqui, trazendo, o, duas caras, né, lembrando, galera, que, o legal, dessas, desses gibis, formatinhos, também, é que, a gente conseguir, ah, aqui, a propaganda, né, do filme Batman, o filme lá, de 89, né, lembrando, que em 89, o Batman, estava fazendo, 50 anos, como eu mostrei aqui, a primeira história, foi de, 1939, a próxima história, a noite, do morcego, olha só, olha a participação, de quem, que tem aqui, ó, o monstro do pântano, essa história aqui, foi publicada, em 1973, na revista, do monstro do pântano, número 7, e, como eu estava comentando, o legal, é que, nesses gibis, aqui, formatinhos, trazia, aqui, ó, no cantinho, alguns códigos, que, quem, era acostumado, a ler quadrinhos, e tal, matava, é, o ano, de publicação, em que, em que edição, tinha sido publicado, essa aqui, por exemplo, publicação, da DC, no título, do Swanktink, número 7, 1973, aqui no Brasil, Batman Especial, número 1, oitava história, olha só, que bacana, né, só que, só quem é da época, mesmo, é que, identifica, esses, esses códigos, aqui, e olha, essa história, é muito legal, traz aí, um confronto, aí, do Batman, Batman, com o Monstro do Pântano, lógico, o confronto, só no começo, da história, depois, eles, acertam, os pontos, aí, é bem, interessante, aí, aqui, tem só, um, um textinho, aqui, ó, falando, sobre, a nova revista, mensal, e tal, na verdade, era mais, para preencher, a página, aqui, para não ficar, sobrando, um espaço, em, branco, depois, nós temos aqui, a história, a morte, a sombra, o céu, olha só, já bem, diferentona, aqui, o início, arte de Alex Todd, muito boa, também, muito boa, essa história, foi publicada, na DC Comics, 442, em, 1974, olha só, próxima, morte, a meia-noite, e 3, nossa senhora, hein, preciso, no horário, meia-noite, e 3, aqui, não é bem, uma história, em quadrinho, né, ela foi publicada, na DC Comics, especial, número 15, já, em 1978, tá, mas, ela, meio, era meio, assim, ó, aquelas, parecia, aquelas, pranchas, do, príncipe valente, tá, com um desenho, e textos, abaixo, tá vendo, não é bem, é quadrinhos, mas não tem diálogo, e tal, é bem bacana, bastante carregada, em textos, né, mas é legal, pra gente ir vendo, aí, a evolução, dos quadrinhos, depois, nós temos aqui, a história, em Fork, o Batman, olha só, aqui, deixa eu tentar, mostrar aqui, pra vocês, ó, argumento, desenhos, o Batman, também, essa história aqui, publicada, na mesma, DC especial, número 15, em 1978, show de bola, e, encerrando, a edição, nós temos aqui, a história, procura-se Papai Noel, vivo ou morto, argumento, Daniel O'Neill, desenhos, Frank Miller, olha só, bem diferente, daquele estilo, do Cavaleiro das Trevas, né, mas, olha só, inconfundível, a arte, né, fantástica, essa história, foi publicada, na DC especial, número 21, de 1979, que legal, né, aqui, finalzinho da história, aí, nós temos um, mapa dos lançamentos, da DC, ali, e, já anunciando, para 1990, os títulos, que viriam, Batman, a revista, DC 2000, e, em novembro, a DC especial, número 1, trazendo a maior, tragédia do ano, morte em, família, tá aí, que edição bacana, que saudade, dessa época, dos, formatinhos, bom, vou voltar o ângulo, aí, da câmera, para o ângulo normal, para a gente poder, fazer, o encerramento, do vídeo, tá bom, vamos lá, galera, viu aí, que edição bacana, que saudade, dessa época, aqui, ó, dos formatinhos, como eu comentei, aí, no vídeo, acho que, dificilmente, hoje em dia, a gente teria, um material, assim, desse tipo, com essa, preocupação, de ficar, trazendo histórias, antigas, histórias, novas, e tal, um mix, assim, de histórias, tão bacana, isso aqui, e acho que, só, aquela época, daqueles formatinhos, é que, trariam, pra gente, né, muita gente, critica, aí, o trabalho da editora, abriu e tal, eu, pelo contrário, eu, inalteço, e agradeço, aponto os erros, e falhas, como, no caso, da minissérie, guerra secretas, enfim, mas, tenho muita saudade, e acho que, eles fizeram, sim, um trabalho excelente, e foram, de extrema importância, pra, organizar, os quadrinhos, de super heróis, no Brasil, que estava, uma zona, tá bom? Bom, galera, foi isso, espero que vocês tenham, curtido aí, conhecer, essa edição aqui, vou procurar, trazer, outros vídeos, mostrando, peças antigas, também, da minha coleção, quem não sabia, ainda, ó, me segue, no Instagram, também, todos os dias, eu posto, uma foto, com uma pequena, biografia, ali, da edição, de quadrinhos, uma peça, da minha coleção, não é foto, da internet, eu tiro uma foto, do meu gibi, que eu tenho, na minha coleção, posto no Instagram, quem quiser me seguir, acompanha lá, arroba, viticácio, tá bom, bom galera, agora, eu só preciso, ó, conversar com você aí, que lá no comecinho do vídeo, eu tinha perguntado, se você estava conhecendo a gente, através desse vídeo, tinha te pedido um like, lembra, e aí, deixou o like lá, acompanhou, a gente está acompanhando, a gente até agora, muito obrigado, pela sua força, pela sua audiência, até esse momento, tá bom, agora, eu só preciso saber o seguinte, e aí, curtiu o vídeo, não curtiu, deixa aqui, ó, no campo de comentários, algum comentário, alguma coisa, para a gente saber aí, se você curtiu ou não, se por acaso, você não curtiu, quiser tirar o seu like, olha, não tem problema nenhum, tá bom, eu continuo muito, muito grato mesmo, ao seu apoio, à sua audiência, até esse momento aqui no vídeo, foi muito importante para mim, agora, se você curtiu o vídeo, decidiu deixar o like aí, eu só posso multiplicar aqui, os meus agradecimentos, fazer a minha reverência, a você, e, aproveitar então, essa oportunidade, para te pedir, um segundo voto, de confiança, já que você, deixou o like aí, poxa, se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada, pelas playlists, do canal, eu tenho mais de 15 tipos, diferentes, de programas aqui, com certeza, que um desses, você vai curtir, tá bom? bom galera, foi isso, muito obrigado a todos, e nos vemos, no nosso, próximo vídeo, não se inscreveu ainda, tá perdendo tempo, hein, se inscreve aqui, nesse botão, aqui em cima, e eu deixo também, dicas, de vídeos, mais antigos do canal, me ajuda aí, assiste um desses vídeos, deixa um like lá também, sem mais, e longas, fui!